Fala meus amigos, eu sou o Jeterson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro Nesse vídeo vou mostrar para vocês como editar o jogador Estevão que atualmente está arrebentando no Palmeiras Já foi inclusive contratado pelo Chelsea, beleza? Aqui no PES 2021, tranquilo? Se você quer editar o Estevão, já deixa o like aí e se inscreve no canal para não perder os próximos jogadores Que eu estarei editando, beleza? O Estevão aqui no meu PES ficou desse jeito aqui, eu vou mostrar para vocês Olha aí, o Estevão ficou desse jeito que vocês estão vendo, beleza? E para editar o jogador Estevão, eu utilizei a ferramenta Copiar Base, tá? Quem não está ligado ainda a como edita o jogador usando a cópia de base Tem um vídeo aí que eu ensino, beleza? Então eu vou deixar aqui duas opções Caso você não tenha gostado muito desse Estevão que eu acabei de te mostrar Eu tenho outra opção para você aqui, ó, você vê no time do Watford Você vai procurar pelo jogador Sarr Aqui, ó E ponto Sarr, esse jogador aí foi um jogador que eu achei que se parece um pouco com o Estevão, beleza? Mas o jogador que eu utilizei, tá aqui, ó, tá no Stoke RW É esse maluco aqui, ó, o Matondo, beleza? R.Matondo Esse cara aí que eu utilizei para editar o Estevão aqui no meu PES Eu usei a ferramenta Copiar Base E comecei a editar o Estevão Então, vou mostrar aqui para vocês o passo a passo De como eu fiz o meu Estevão aqui Quais as características que eu coloquei nele, né? Depois que você usou a ferramenta Copiar Base Que é essa última opção aqui Copiou a base do jogador que você quer Eu copiei a base do Matondo Você vai editar aqui topo por topo Começando pelo nome do jogador Que eu escrevi ali, ó, Estevão Nome do jogador Nome nos comentários não tem nenhum Nome do uniforme de clube, Estevão Nome do uniforme de seleção, também Estevão Caso ele seja convocado aí no seu PES Aqui, nacionalidade e região, Brasil Idade, 17 anos Melhor pé ao pé esquerdo Aqui na posição registrada eu marquei a opção ponta direita Aqui na posição jogável eu deixei B para centroavante B para segunda atacante A para ponta esquerda A para ponta direita B para meia atacante E A para meia direita Aqui nas habilidades do jogador, ó Eu deixei, eu coloquei dessa maneira que vocês estão vendo aí Eu vou deixar um tempinho aqui, ó Nessa primeira parte da tabelinha de habilidades Dar um pause aí para você poder copiar, beleza? Agora eu vou descer e vou mostrar aqui, ó O restante, né? Das opções de habilidades dele aí Vou deixar um pouquinho aqui para você apertar um pause e copiar, tá? E agora eu vou passar para o próximo tópico Que é aqui a habilidade do jogador Que no caso aqui a gente marca, ó Pedalada simples Elástico Chapéu Puxada de letra Marca também a opção D letra Marca também a opção Malícia E finalizou Aqui em estilo de jogo você vai marcar a opção Adapodutivo Aqui em estilo de jogo do computador você marca a opção Malandro Dribble veloz, rápido com uma bala e corrida com gás Agora aqui na aparência, no físico, coloca aí a altura 1,76 Peso 62 quilos O restante das características físicas dele você coloca conforme está aí na tabelinha, beleza? Dá um pause aí para você conseguir copiar Porque agora eu vou passar para o próximo tópico Aqui no estilo do uniformes eu coloquei nele essa chuteira da Nike Aqui é a Tiempo Legend, que eu vi que ele utiliza chuteiras da Nike, né? Ele usa também uma vermelhinha com preto e uma branca Então eu coloquei a branca Aqui na bandagem eu editei munhequeira no braço direito da cor branca, tá? Todas as lembras eu deixei desligado Aqui na luvas do jogador, é, deixei desligado Roupa de baixo aqui, ó, verão curto, inverno curto Mangas curto Extremidade da camisa por fora Comprimento da meia padrão Aqui na movimentação no drible, curva das costas 2, movimento dos braços 6 Aqui na movimentação de corrida, curva das costas 1, movimento dos braços 5 No escanteio eu coloquei 9 Na falta 9 também E no pênalti eu coloquei a opção 7 Na celebração de gol, a primeira eu deixei essa 153 aí Que parece um pouco com aquela do Palmer, né? Que ele fez aí, que ele fez igual ao Palmer aqui, a do Palmer do Chelsea E aqui na comemoração completa, na segunda aqui Eu coloquei a comemoração número 63 Que uma vez ele comemora dessa forma Não, não, você tá foca quietinho aí Eu achei maneiro de colocar essa aí, beleza? Mas fica a seu critério, o tipo de comemoração que você vai colocar nele O número da camisa ali Tá errado, tá aí, número 41 Você colocar mais aí A gente coloca editando o título do Palmeiras, beleza? Então tá aí O Estevam mostrei pra vocês Como editar ele Cada característica, beleza? Se você quiser editar algum outro jogador Deixe aí nos comentários Pra me poder Entender que vocês estão querendo esse cara aí Traz isso aqui no vídeo, tranquilo Qualquer dúvida, crítica ou sugestão Também deixe aí nos comentários, beleza? Eu tô ficando por aqui Mais um vídeo, meus amigos Nós estamos juntos E fiquem sempre bem E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri